A Guerra Espiritual do Cristão Efésios 6, capítulo 10 Não temais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as tutas ciladas do diabo. Porque a vossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, singindo os vossos lombos na verdade, e vestida a coraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Também, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como me convém falar. Nesta noite, vamos começar falando sobre guerra espiritual. Mas por que nós não lutamos uma batalha verdadeira, nós inventamos algumas artificiais, como esportes, futebol, basquete, outras coisas? Por que os homens e as mulheres são tão atraídos por essas coisas? Eu digo por que. Nós somos feitos para nos engajar em alguma coisa. Nós fomos feitos para lutar, nós fomos feitos para conquistar, nós fomos feitos para dominar, nós fomos feitos para guerrear. Mas se você recusa reconhecer realidades espirituais, e você não se envolve na batalha do reino do céu contra o império das trevas, Então, a única coisa que sobra para você é atirar uma bola através de um aro. Era o que eu dizia aos meus filhos quando eles ainda eram pequenos. Eu saía para pregar em outros países, e um dia o meu filho Ian estava lá com seus 5 anos de idade, e ele disse Pai, o que o senhor faz? E eu disse Oh, você não acreditaria se eu dissesse. E ele disse Não pai, o que você faz? Vem para cá filho, vou te dizer Eu luto com dragões. Os olhos dele ficaram arregalados Pai, você luta com dragões? Dragões não existem. Filho, não existe nenhum dragão que você possa ver, mas eu luto com dragões. Até hoje, o meu filho sabe que o seu pai luta com dragões. Quando eu vou lá fora, eu posso morrer. E eu estou indo para lá, para despojar o inimigo e trazer almas de volta. E ele via isso como uma batalha. Há vários meses atrás, quando eu estava indo para a Inglaterra, minha esposa me ligou, pois eu já estava no avião, e ela disse Você não vai acreditar nessa oração. E eu disse O que? Minha esposa disse que na oração do meu filho, ele dizia Deus, meu pai está indo para a Inglaterra e ele está indo para lutar por você. E ele não pode lutar se o senhor não estiver lá, porque ele não pode lutar sozinho. Então, ele não vai voltar para casa por duas semanas. Ó Deus, você também não venha. Só pode vir para casa quando ele vier para casa. Por que você diz Isso é fantasia? Não. O que você vê é uma fantasia. O que você não pode ver é real. E eu daria qualquer coisa para ser capaz de puxar agora a coberta que está sobre os seus olhos, para que você visse a atividade espiritual que está acontecendo nesta pequena igreja neste momento. É uma batalha espiritual e muitas pessoas não conseguem compreender. As pessoas gostam de uma parte sobre os armamentos, o capacete, a espada, isso e aquilo. Mas então elas param e elas não se dão conta que Paulo prossegue com o texto. Ele prossegue falando sobre oração. Olhe para o próprio texto. Todos os tipos de oração em todo o tempo, para todas as ocasiões, guiada e fortalecida pelo Espírito Santo, com toda perseverança e vigilância por todos os santos, pelo progresso do Evangelho. Olhe o texto e veja quantas vezes a palavra toda ocorre. É absolutamente fenomenal. As nossas vidas devem estar saturadas com oração. É isso que vai determinar se você é um menino de Deus ou um homem de Deus. Lutero foi encontrado dizendo, tudo deve ser feito em oração. O que ele estava dizendo é que seus escritos, a sua pregação, a música que ele escreveu, isso era apenas o resultado daquilo que ele já tinha realizado no lugar de oração. À medida que prosseguimos nessa passagem, nós vamos descobrir que todo o conselho que eu possa te dar em relação a crescer em Cristo, a ser piedoso, a ser servo útil, vai se resumir em duas coisas. Saturar a sua vida com a palavra de Deus e saturar a sua vida com oração. Eu me lembro alguns anos atrás, quando a minha esposa estava viajando comigo para a Romênia, e aquelas moças vinham até nós fazendo mais e mais perguntas, e no final toda a resposta que nós dávamos era, você precisa passar mais tempo com a palavra e mais tempo em oração. E finalmente uma das moças disse, essa é a única resposta. Essa é a resposta que você dá toda vez que fazemos uma pergunta. Que nós precisamos passar mais tempo na palavra e em oração. Por quê? Porque vocês precisam passar mais tempo na palavra e em oração. Esta era, mais uma vez, a nossa resposta. Olha para a nossa sociedade. Olha para a nossa cultura. Você acha que é por acaso que todos na nossa nação são tão ocupados? Existe algo maligno por trás disso? O curso inteiro desse mundo no ocidente, em essência, uma grande parte dele é formada, influenciada e orquestrada pelo diabo. Você está ocupado demais para orar. Você está ocupado demais para estar na palavra. Você tem tantas responsabilidades, tantas coisas. Ativo, ativo, ocupado, correndo, correndo para lá, correndo para cá. E muito pouco útil. Para Deus. Olhe para o seu dia. Eu desafio você. Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa com a palavra? E você diz. Isso é fácil para você. Você é um ministro. Não, meu querido amigo. O ministro luta com isso mais do que qualquer um. Porque todo mundo procura ele desde as sete ou seis da manhã até meia-noite. Para ajudá-lo, para aconselhar, para vir aqui e lá. Enfim. O que esse país precisa é de homens de Deus. Que ficam com Deus. E ele pode sair do aposento de oração. Ele pode ser visto menos do que a maioria dos homens de Deus. Mas quando ele sai, você percebe algo. Nós precisamos de pessoas que vivam na palavra. E que vão se saturar da palavra. Quando você as corta, as escrituras jorram como sangue. Elas oram. Deixe-me parar aqui por um momento. Vocês são cristãos. Certo? Quantas horas por dia você se concentra na educação secular dos seus filhos? Quantas horas? Quantas horas por dia você gasta levando para o futebol, para o basquete, lida de torcida. E todas essas coisas. Clubes. Aqui, ali. Todo tipo de coisa. Então você pega esse número enorme. E você coloca num lado. E depois você faz o seguinte. Quanto tempo você gasta com os seus filhos na palavra de Deus e na oração diariamente. Então, você não terá que vir para mim reclamando o que aconteceu com o meu filho. Eu lhe digo o que aconteceu com o seu filho. Você. Você aconteceu com o seu filho. Você fez isso. Nós vivemos num mundo de guerra espiritual. Eu sei que é muito popular dizer. Bem, ele pensa tanto no céu que ele não vive na terra. E eu digo. Você pensa tanto na terra que não vive no céu. Um dos homens com a mente mais celestial que eu conheci foi Frank Lobach. Ele era missionário nas Filipinas. Ele ensinou os filipinos a ler. Apenas por uma razão. Para que eles pudessem ler a Bíblia. Se você ler o diário de Frank Lobach, sabe qual era o principal alvo da sua vida? Aquilo em que ele trabalhava com mais persistência do que qualquer outra coisa? A sua única grande paixão, o seu desejo, passar o dia inteiro sem nenhum pensamento que interrompesse a comunhão dele com Cristo. Esse era o alvo na sua vida. Isso era o que ele praticava. Uma comunhão contínua. Contínua em oração com Cristo. E esse homem com a mente celestial, que não servia a terra, ensinou muitos filipinos a ler. Oh, meu querido amigo, o seu quarto, o seu aposento de oração, o seu tempo com a palavra. Antes deste culto começar, nós orávamos. Oh, Deus, visita-nos. Se você não quer que ele te visite diariamente, pessoalmente, individualmente, então não faça todo esse barulho coletivamente. No caminho para cá, eu estava ouvindo um velho amigo meu. Eu nunca o conheci, mas eu o considero como um amigo. Ele se chama Keith Graine. E ele dizia, obedecer é melhor do que sacrificar. Como diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Irmãos, eu quero mais do que noite de quarta-feira e domingo. Pois se você não pode vir a mim todo dia, então não se incomode com isso. Muitos dizem, Deus, manifesta-te aqui. Pela virtude de quem ele vai se manifestar aqui? Isso faria a nós um prejuízo ainda maior se ele se manifestasse. Isso seria errado. Isso realmente nos machucaria se ele se manifestasse. Eu argumentaria que, possivelmente, sim. Por quê? Porque então ele nos acostumaria a sermos displicente na nossa busca pessoal de Deus. E todavia beneficiados pela busca coletiva de Deus. Eu lhes digo, ele não vai se manifestar. Ele não vai ensinar a lidar com ele dessa maneira. Você quer que Deus se manifeste na congregação quando todos nós estamos reunidos, cantando louvores? Então, encontre com ele amanhã de manhã. E suplique para ele se manifestar. Ele não atua diante de grupos numerosos. Você já percebeu isso? Leia o Novo Testamento. Ele leva o homem para fora da aldeia para curá-lo. Ele não é um mágico. Ele não é um ator de circo. Encontre com ele amanhã. Bem, desculpe. Isso foi uma introdução. Vamos em frente. E olhar para mais algumas coisas antes de irmos para casa. Em Efésios 6, ele diz, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ora, essa palavra, finalmente, aqui é muito importante. Por quê? Porque ela nos prova que nós não podemos estudar Efésios 6, 10 até o fim do capítulo, independente do livro de Efésios. Se você isolar a passagem do livro no qual ele está, você pode trazer um grande estrago e prejuízo para aquela passagem. Então, se nós vamos estudar o que significa ser fortalecido no Senhor. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro, nós precisamos entender uma coisa sobre o livro de Efésios e eu quero ir resumidamente para algumas coisas. Por uma questão de simplicidade, eu quero fazer algo aqui nesta noite. Eu quero dividir o livro de Efésios em três partes. A primeira parte do capítulo 1 ao 3. Bem, eu não tenho tempo suficiente para pregar sobre todos esses versículos, mas eu quero resumi-los no seguinte. E, antes de tudo, nesses três primeiros capítulos de Efésios, nós, possivelmente, vamos encontrar a mais profunda teologia em todas as escrituras. Você diz, eu quero descobrir as coisas profundas do livro de Apocalipse. E eu te digo, volte de lá para Efésios. Esses três primeiros capítulos são fenomenais e fundamentais. Paulo diz coisas que, até hoje, os grandes intérpretes, teólogos, os grandes estudantes das escrituras, não conseguem nem começar a compreender. No capítulo 1, nós aprendemos sobre a grandeza de Cristo, que Deus fez convergir todas as coisas em Cristo. E Deus exaltou Cristo acima de toda potestade, principado, força e domínio. Eu quero que você saiba que, na economia de Deus, Jesus Cristo é tudo. E, se você quer agradar a Deus Pai, a única coisa que você tem que fazer é ser devotado a seu Filho. Quando eu oro pelos meus filhos à noite, quando eles estão dormindo, a minha oração é a seguinte. Senhor, eu não me importo que eles sejam ministros ou que eles sejam conhecidos como grandes. Porque muitos grandes e conhecidos não são conhecidos por Ti. Mas eu oro, Deus, que os seus corações sejam devotados ao Teu Filho. Tome a vida deles a Teu Filho e entregue-as a Teu Filho. Faça o que tu quiseres com essas preciosas crianças. Todas elas sejam zelosas, com corações devotados. E Deus, eu serei o homem mais feliz da Terra. E pais, se vocês têm um filho assim, se você tem um filho que ama a Deus, que se exploda a sua reclamação, que se exploda a sua queixa, a sua murmuração. E daí, se você é pobre, daí se você não tem nada. Olha o que Deus tem dado a você. Um filho que ama a Deus. O que mais você poderia querer? E nesse primeiro capítulo, nós também entendemos que nós somos em Cristo. Sabe, fora dele, fora de Cristo, um homem é tão vil. Diante de qualquer criatura santa, um homem é tão vil, que no dia do juízo, quando esse homem vil der o seu primeiro passo para o inferno, a última coisa que ele vai ouvir é toda a criação de pé, aplaudindo a Deus, porque Deus livrou a Terra dele. Vejamos no versículo 3, a palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda a benção espiritual nos lugares celestiais. Nós somos escolhidos em Cristo. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós somos predestinados à adoção de filhos. Nós temos a redenção e o perdão segundo as riquezas da sua graça. Nós fomos selados com o Espírito Santo como penhor da nossa herança futura. Olha o que nós somos. Olha o que foi feito por nós. Bem, nós entramos no capítulo 2, que diz que embora mortos em nossos pecados, Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor, com o qual ele nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos levantou dentre os mortos. Ele nos assentou a sua mão direita com Cristo. Deus te separou para mostrar a toda a criação o quão bom ele é, por derramar abundantemente tudo sobre você, que é o que menos merece. Esse é o seu futuro. No capítulo 2, nós aprendemos que somos salvos pela graça, por meio da fé somente, e que nós somos agora a própria feitura de Deus. Ouça-me, se você está aqui nesta noite, você por si mesmo não pode discernir nenhuma marca do cinzel, do cinzel de Deus, você não é um cristão. Uma das coisas mais belas, uma das maiores confirmações do crente, é que esse crente, por ver, pode olhar para trás e ver o que Deus tem operado mais e mais na sua vida. Às vezes, pintando suavemente com um pincel, e às vezes, aparando com um cinzel, que faria uma pedra tremer. Você poderia sentir isso? Você pode se deleitar? Você pode olhar para trás e ver o que Deus tem, literalmente, operado na sua vida? Feito coisas para te transformar, te moldar, moldar o teu caráter? Oh, se não, eu temo por você. Uma das maiores bênçãos é que nós somos a própria feitura de Deus em Cristo, como está no livro de Efésios 2,10. Isso também me diz que, eu quero dizer, eu não vou permanecer dessa forma. Em 25 anos, mais ou menos, eu não tenho mudado tanto, mas tenho mudado. Mas minha maior esperança é que eu tenha mais anos para ser transformado por Ele. Que embora nós estivéssemos separados e estranhos e alheios, nós fomos trazidos para perto, e agora somos cidadãos da família de Deus. Em um ousado caminho de acesso, foi aperto para cada um de nós. As pessoas, muitas vezes, me perguntam, Irmão Paul, você quer ir para a Terra Santa? E eu digo, onde quer que eu dobre os meus joelhos, eu vivo na Terra Santa. Mas isso não é uma declaração notável, eu não estou tentando mostrar o quanto eu oro, porque eu não oro bastante. O que eu estou tentando dizer é, nós fomos assentados com Cristo. Nós temos acesso ao Pai. Nessa noite, quando eu voltar para casa, onde eu estou com o irmão Mike, eu vou para o quarto. Aí, a despeito da luta, do qual difícil tem sido pregar, ou seja o que for, eu vou para lá. E eu posso sentar lá, no escuro. Eu posso olhar para o alto e clamar. Sabendo que Ele ouve. Sabendo que Ele ouve. E não importa o que aconteça durante o dia, quando eu chegar à noite, eu posso ir lá e sentar calmamente na presença dEle. Nós somos os mais privilegiados de todas as pessoas. No capítulo 3, nós aprendemos que somos membros do corpo de Cristo e herdeiro das suas riquezas insondáveis. A graça nos foi concedida para fazer conhecidas ao mundo as insondáveis riquezas de Cristo. Oh, meus queridos, nós somos embaixadores, mensageiros deste Evangelho. Nós somos privilegiados. Então vá, conte, leve, leve a cabo essa grande obra que foi dada a você. Compartilhe o Evangelho com as pessoas, porque é um privilégio, não apenas ser um recipiente do Evangelho, mas é um privilégio ser um pregador dEle. Nós recebemos ousadia e acesso com confiança ao Pai. Terminando o capítulo 3, ele diz que é a vontade dEle, através da oração, nos colocar de poder do homem interior pelo seu Espírito, para que Cristo habite em nossos corações pela fé, a fim de que nós, estando arraigados e fundados em amor, possamos compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade em conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo o entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Ele disse que existe outro privilégio que nos foi concedido, um senso da plenitude de Deus. Será que algum de vocês, no seu aposento secreto em oração, ou quem sabe numa reunião já viu Deus descer, a presença de Deus manifestada, e você literalmente pensa sobre você mesmo, eu vou morrer, a glória, a alegria, a plenitude, vai explodir o meu coração. E isso não é sequer uma gota daquilo que nos aguarda. Eu acredito que para os homens permanecerem na presença de Deus, mesmo homens crentes e glorificados, eles terão que ser constantemente e sobrenaturalmente fortalecidos pelo poder de Deus, a fim de contemplar Deus. Essa é a nossa herança. É isso que nos aguarda. Será que você não consegue enxergar isso? As pessoas imaginam porque algumas pessoas simplesmente se afastam das coisas do mundo, e as coisas do mundo não importam. Elas não ligam muito para elas? Não é porque elas são requintadamente espirituais, não porque elas são altamente disciplinadas ou determinadas. Elas tiveram o vislumbre de um tesouro no campo que é digno de que se vendam todos os outros campos para se obter esse tesouro. Mateus 13, 44, 46 Isso é tudo. Bom, agora nós chegamos ao capítulo 4. Essa é a segunda parte e é muito importante. Bem, Paulo faz isso em Romanos e ele faz isso aqui em Efésios. Paulo passa os três primeiros capítulos de Efésios nos dizendo sobre quem Deus é e o que Deus fez por nós. E então ele vem para o capítulo 4 e basicamente ele diz Portanto, a luz de tudo o que Deus fez por você e a luz de tudo o que Ele é, então viva deste modo. Ele faz isso no livro de Romanos, pois nos primeiros 11 capítulos Ele está nos dizendo tudo a respeito das misericórdias de Deus reveladas na pessoa de Cristo. Quando ele chega no capítulo 12, ele diz Portanto, vivam desta maneira. Você percebe? Ouçam-me. Um dos grandes problemas atualmente é se você não sabe muito sobre Deus e se você não sabe muito sobre quem ele é e você é nele você não pode viver a vida cristã. Não existe poder, não existe motivação, não existe força, não há fundamento porque quanto mais você realmente conhece sobre ele mais a vida cristã não será uma luta de vontade própria. Ela será uma corrida, uma corrida, eu adoro dizer isso um vislumbre de Cristo um vislumbre de Cristo que é o suficiente para energizar um coração humano pelo período de 10 mil vidas. Se você apenas pudesse ver o maior fardo em ser um homem de Deus a primeira responsabilidade dele é estar diante de Deus é chegar ao povo de Deus e dizer por que você não consegue ver com seus próprios olhos por que você não consegue ouvir com seus próprios ouvidos se você pudesse ver se você apenas pudesse ouvir ter asas nos seus pés você não precisaria de estímulos não, não precisaria de nenhuma intimidação do púlpito não precisaria de nenhuma manipulação eles teriam que colocar um freio na sua boca e te segurar um vislumbre de Cristo uma visão celestial é por isso que aqueles que tiram o que é sobrenatural do cristianismo destroem o cristianismo aqueles que tentam reduzir Cristo a uma simples declaração de verdade absoluta é mais do que isso então o que nós aprendemos no capítulo 4 no versículo 1 que nós devemos andar na vocação do nosso chamado nós não devemos andar como nós andávamos antes você percebe isso? por causa do que Deus fez por nós em Cristo nós não devemos andar como nós andávamos antes na vaidade da mente na futilidade da vida nós não devemos andar mais dessa maneira nós devemos nos despojar do velho homem do velho modo de vida e nós devemos ser renovados no espírito da nossa mente alguns me perguntam irmão Paul como se faz isso? e nós talvez falemos sobre isso durante toda esta semana renovação do espírito e da mente é com a palavra de Deus em oração mas não é somente a palavra de Deus e o clamor a Deus existe uma pessoa envolvida o Espírito Santo que usa a palavra de Deus para renovar a nossa mente para nos revelar coisas sobre Cristo sermos renovados em nossa mente e então nos revestirmos do novo homem nos vestirmos de Cristo começarmos a andar como Cristo andaria o seu coração foi regenerado você é uma nova criatura as coisas inferiores desse mundo não podem mais te satisfazer veja, o coração regenerado precisa entender uma coisa que agora você é uma criatura bem mais elevada para se satisfazer com coisas inferiores então se você desperdiçar a sua vida atrás de coisas inferiores você nunca vai ficar satisfeito um antigo santo disse você foi constituído numa criatura elevada de modo que agora se todas as coisas do mundo forem dadas a você elas não podem deixar você feliz e se todas as coisas do mundo forem retiradas de você isso não pode deixar você triste porque você é uma nova criatura que pertence a uma nova ordem nós também vemos no capítulo 4 que nós devemos viver em unidade no corpo de Cristo irmãos depois dos últimos 4 ou 5 anos e das coisas das quais eu tenho passado eu simplesmente tenho que dizer a você que eu tenho nojo da América eu já não sei como chamar isso do igrejismo americano a igreja não é uma organização ou uma entidade governamental ela é um organismo ela é viva ela está conectada à videira ela é o corpo cujo Cristo é a cabeça e todos nós somos trazidos a um relacionamento com Cristo e portanto nós fomos trazidos a um relacionamento de uns com os outros e nós vivemos não como pessoas numa organização como ratinhos guiados por aí por líderes espirituais não não nós vivemos como pedras vivas respirando no Espírito Santo e na palavra de Deus e vivendo e manifestando o fruto e a vida de Cristo e fazendo isso no contexto de uma comunidade às vezes eu desejo que a perseguição venha e destrua cada um dos nossos prédios de igrejas eu não sei o quanto de bem eles nos fazem apenas olhem a frase que nós usamos você vai à igreja o que tem de bíblico nisso isso é como você vai ser humano isso não faz nenhum sentido nós somos a igreja você é a igreja você se reúne coletivamente e eu digo a esta igreja aqui em Marion se o único momento em que vocês venham uns aos outros é nas quartas-feiras e nos domingos vocês não estão fazendo as coisas de uma igreja vocês tem que estar amando uns aos outros servindo uns aos outros é para isso que nós fomos chamados para ser uma comunidade para a qual as pessoas olham e digam nós nunca vimos nada assim antes olha o amor que eles têm uns pelos outros olha como eles servem uns aos outros isso é uma igreja e esse deve ser o nosso testemunho da palavra senhor como eles vão nos conhecer como eles vão saber que nós somos teus discípulos João 3 35 pelo amor que temos uns pelos outros manifestado não apenas no isolamento entre quatro paredes manifestado no supermercado manifestado no lar manifestado no seu serviço pelos outros e isso não é algo que você possa organizar é uma obra do Espírito Santo de Deus é para isso que nós fomos chamados finalmente no capítulo 5 em que nós fomos chamados para sermos imitadores como filhos amados ouça o que você é chamado a fazer só por um momento para sermos imitadores de Deus como filhos amados para fugir de toda imoralidade e impureza para andarmos como filhos da luz dando fruto da luz que consiste em toda bondade justiça e verdade é para isso que você foi chamado a fazer leia os capítulos 1, 2 e 3 tudo o que Deus fez por você em Cristo agora vocês são chamados para andar como criaturas diferentes filhos da luz dando fruto da luz nossas vidas eu escrevi isto este ano em minhas anotações e eu quero dizer palavra por palavra nossas vidas devem ser tão revigoradas tão iluminadas com a luz da vida de Cristo que as trevas ao nosso redor serão expostos por aquilo que elas são sem que nós nem sequer levantemos a nossa voz nós devemos aproveitar o máximo o nosso tempo porque os dias são maus nós devemos entender qual é a vontade de Deus nós devemos ser cheios do Espírito Santo nós devemos andar em comunhão uns com os outros com palavras edificantes com ações de graças e louvores a Deus nós devemos amar nossas esposas assim como Cristo amou a igreja nossas esposas devem nos respeitar como um dever sagrado perante o Senhor nossos filhos devem nos honrar não apenas obedecer mas honrar e nós devemos treinar nossos filhos nas coisas de Deus esse evangelho entra no nosso lar e transforma e não somente no lar mas em qualquer local até mesmo no relacionamento entre patrão e empregado deve ser transformado numa relação de respeito mútuo e serviço mútuo agora veja aqui está a coisa ruim quando nós temos um cristianismo cultural diluído onde realmente a única diferença entre você e o mundo é que você vai à igreja no domingo e talvez na quarta noite você usa o nome de Jesus quem sabe você tem uma camiseta cristã ou um broche que você usa e você é apenas um pouco mais moral que os outros isso não é cristianismo cristianismo é uma nova criatura regenerada pelo espírito santo uma pessoa regenerada pelo espírito santo que aos poucos no processo fiel de santificação de Deus e começa a crescer crescer mais e mais e a manifestar externamente mais e mais aquilo que foi gerado interiormente um filho da luz dando fruto da luz justiça santidade amor perdão e isso nos relacionamentos mais íntimos e eu acho que se existe um modo de trazer um avivamento a este país eu acho que seria assim pregar dia e noite sobre os pecados dos pais porque você basicamente vem apanhando pelo mundo você se parece com o mundo você está ensinando seus filhos a serem exatamente como o mundo vocês os empurram e os encorajam nas coisas de forma que eventualmente você tem um filho de César eu quero que você saiba de uma coisa nem tudo está certo em Sião você me ouve nós temos formas de piedade e negamos o seu poder como está escrito em 2 Timóteo 3 5 nós nos dizemos cristãos mas quando chega a hora da aplicação prática o que você faz com a sua vida o que você faz para que a sua vida seja diferente não é apenas ser um pouco diferente é ser radicalmente diferente e novamente radicalmente diferente primeiramente nos relacionamentos mais íntimos que você tem na minha situação pessoal o maior testemunho na providência de Deus na minha vida e a maior forma pela qual eu posso ter impactado no mundo é o amor a minha esposa como Cristo amou a igreja de forma que quando as pessoas entram na minha casa elas me observam olhando para ela elas ficam convencidas e o meu relacionamento com as crianças e a forma como eu conduzo elas nas coisas de Deus você percebe sobre o que nós estamos falando nós podemos nos gloriar o dia inteiro em Efésios 1, 2 e 3 nós podemos nos gloriar o dia todo naquilo que nós fazemos na igreja mas o que você faz com o indivíduo como você é diferente nos seus relacionamentos mais íntimos bem sabendo de tudo isso sabendo que nós fomos chamados a viver neste estilo de vida radical de amor de pureza de gentileza de graça de comunhão de serviço sabendo que nós fomos chamados para viver de um modo que você é totalmente contrário a tudo nesse universo ao nosso redor com exceção do próprio céu quando ele vem a nós como diz no versículo 10 finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder e ele acrescentou uma dimensão totalmente nova a isso não é o que ele está dizendo aqui é o seguinte não apenas você foi chamado para viver esse estilo de vida radical radical que eu digo perante o mundo é que você foi chamado para fazer isso não no monastério protegido mas literalmente no meio de uma zona de guerra onde há inúmeros seres espirituais sobrenaturais malignos que estão procurando impedir cada passo teu e matar o que existe de bom que o Senhor colocou em você agora você entende porque Paulo disse finalmente ele diz finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder porque a parte disso nada do livro de Efésios vai acontecer na sua vida então nós estamos exprimidos entre duas coisas aqui nos primeiros três capítulos o crente olha para tudo que Deus fez por ele em Cristo esse é o seu fundamento é teológico é doutrinário mas isso também deve ser aplicado e aí ele também olha para o outro lado fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder é aqui esta é a união vital que nós temos como crentes com Cristo e portanto com Deus é o poder que está disponível para o crente para viver a vida cristã se o crente entendê-la e tomar posse dela pela fé e essa apropriação pela fé não é você cruzar as pernas em algum monte e cantarolar lutar para crer nessas promessas lutar para tomar posse delas eu estava dando uma palestra um tempo atrás e no final um homem veio até a mim e disse obrigada 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 e eu disse pelo que ele disse pelo que você disse sobre lutar pois o que eu disse a ele foi o seguinte eu disse muitas pessoas olham as escrituras e não leem tanto assim elas olham para o poder da oração mas elas não estão envolvidas nisso por quê? porque elas olham para as pessoas que leem as escrituras e elas olham para as pessoas que oram e dizem eles conseguem fazer isso porque receberam esse dom um dom especial mas o que eles não entendem é que não você tem que se dar conta disso tudo o que você faz vai ser com luta você tem que lutar lutar de manhã para ir para as escrituras é quando você lê um parágrafo cinco vezes e ainda não lembra de nada do que você leu você lê novamente e você luta e luta e luta pelo menos é isso que eu tenho que fazer e então quando eu vou para o lugar de oração eu acabo dormindo ou entro no lugar de oração e percebo que nos últimos 15 minutos eu estou simplesmente balbuciando e cansei mas eu não posso parar a minha vida depende disso volte e lute novamente para orar como eu devo orar você ora até onde você conseguir orar e então você ora até onde você tem que orar é uma luta o tempo todo é uma luta para amar é uma luta para crer em Deus é uma luta para confiar é uma luta para suspirar a mentira com uma verdade é uma luta portanto você deve se fortalecer no Senhor e na força do seu poder seja forte no Senhor e na força do seu poder agora concluindo você realmente o conhece você conhece a ele ele te transformou isso está impresso no seu coração você está aqui você está cansado por eu ter pregado tanto tempo você não vê a hora de eu parar fique aterrorizado se você não está na palavra eu te digo vá para casa e faça uma coisa clame a Deus Deus eu preciso passar mais tempo com a tua palavra a ajuda-me eu preciso orar mais ajuda-me eu estou constantemente não apenas clamando a Deus mas clamando aos meus irmãos e irmãs em Cristo para orarem por mim para me ajudarem com as minhas lutas para ler a palavra e as minhas lutas para orar se sua vida depende disso você chama todo mundo para isso você procura ajuda de todo mundo meu amigo a sua vida depende disso queridos esta é uma mensagem pregada pelo reverendo Paul Washer intitulada a guerra espiritual do cristal esta mensagem foi pregada em janeiro dia 24 de 2014 que Deus os abençoe a guerra espécie a guerra espécie A CIDADE NO BRASIL